Eu quero dizer que vou copiar o governo Sartori. Pois é, Melo, mas esse é mais um dos casos que Porto Alegre não tem nenhuma razão para acreditar no que tu dizes. Sabe por quê? Porque em 1516, 2015, 2016, quando Sartori era governador, inclusive, e tu fazias parte da administração, a nossa cidade figurou entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Eu repito, Porto Alegre saiu na revista The Economist porque foi, esteve colocada entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Vocês já tiveram a chance de ajudar a resolver os problemas da segurança da cidade, já tiveram a chance de ajudar as nossas famílias a se organizarem, porque valorizar as famílias é saber que quando falta vaga na creche, nas creches que vocês não entregaram, Melo, aquelas cinco grandes creches que podiam estar ajudando as famílias de Porto Alegre. Valorizar a família é garantir que as mulheres tenham vaga para os seus filhos nas creches. Combater a drogadição é estabelecer políticas de segurança que qualifiquem profissionalmente a nossa juventude. A nossa juventude merece sonhar com uma outra cidade.